Faz pouco tempo Onde eu moro não posso viver contente Vou de volta novamente pra cultivar o meu chão Eu vejo em sonho meu pai com o rosto suado Manobrando o arado pra fazer a fantação Eu também ouço a caixoeira murmurando O jão de barro cantando no telhado do galpão Mas quando acordo ao ver que não é verdade A tristeza me invade, choro, lágrimas de dor Nessa cidade sei que tem muitas grandezas Mas prefiro a singeleza das coisas do interior Quando eu chegar na minha terra divina Vou andar sobre a colina Onde andei quando morri Entrar no mato para ouvir os passarinhos E passear de barquinho nas aguas dos aquarinhos Vou construir uma moda essa casinha Igual a outra que eu tinha quando fiz a repetida Felicidade não se troca por dinheiro Você é um pênis, você é um pênis, você é um pênis